Oi pessoal, aqui o baile da terceira idade tá pegando fogo, tá aqui na festa do peixe, nessa aqui tá feio. Então vocês vão dar uma olhadinha no movimento que tá aqui. O dia amanhã deu maravilhoso, a tarde tá quente, tô toando, o pessoal tá dançando muito. Hoje é o dia do calor mesmo, vem pra cá dançar. O que é o dia do calor mesmo, vem pra cá dançar. A reivindade do passado, o empenado da venda, dormindo pelos garfões, sentindo o cheiro de chão, os cabelos impunem ao ser rádio. Quando eu não gostei do dão, a minha moçadeira não gostaria do dia. Eu tenho que ter a reivindade do que eu te varia, pra pensar a cura pra matar o colegado. Falei pra vocês que estavam animadas perto, ela está, vai até o final da tarde, vem pra cá dançar. E esse pessoal aí, os cabelos que dizem, olha, eles estão assim na academia, né? Que pessoal que tem fôlego, vem pra cá.